Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fernandinho está ao vivo nesta tarde de terça-feira, hoje 5 de julho de 2022. Estou aqui ao vivo na rodoviária de Saquarema. É isso mesmo, estou aqui na rodoviária de Saquarema, onde nós vamos fazer uma live nesta tarde, mostrando para você algo muito especial e que eu falei muito no Facebook e também no canal do YouTube, durante a cobertura do Mundial de Surf, que era a pousada Catavento. Então, como está rolando o CB Surf Pro, o Circuito Brasileiro de Surf Profissional, e tem muita gente que vai vir para a Saquarema, curtir essa competição, que também tem mais de 150 atletas disputando, aí uma vitória nesse campeonato, que é nacional. Então, eu quero dar uma dica muito legal. Então, você que chegar aqui na rodoviária de Saquarema, quero te dar uma dica muito boa de como você faz para chegar na pousada Catavento. Então, eu vou te mostrar todo o caminho agora. Então, vamos junto nesta tarde. Muito obrigado você que está aí no Facebook Fernandinho Itauna e também no canal do YouTube Fernandinho. Então, vamos conhecer todo o trajeto até lá na pousada. Então, vamos junto nesta tarde de terça-feira. Muito obrigado pela sua participação. Valeu! Então, vamos juntos! Então, aí está um jardim aqui da rodoviária de Saquarema. Você acompanha tudo aí ao vivo. Tem um jardim aqui muito maneirinho. Então, vamos aí caminhando até lá na pousada Catavento. Eu quero te mostrar todo esse trajeto aqui, uma pousada que é uma graça. Hoje pela manhã estive lá tomando um café, conhecendo a Ana, que até então eu não conheci. Então, quero te mostrar tudo. Então, vamos junto nesta tarde, saindo aqui da rodoviária de Saquarema. Então, ali tem o Lake Shopping. Tem uma outra construção ali. Você está vendo ali no final. Uma construção ali. Aqui o Lake Shopping. Ali o DPO. E aqui a rodoviária de Saquarema, onde você consegue comprar sua passagem pela aviação 1001 para Saquarema, para o Rio de Janeiro. Então, vamos junto nesta tarde, que eu quero te mostrar todo o caminho. E um pouco aqui da rodoviária. Uma rodoviária simples, mas que tem uma estrutura legalzinha para você acompanhar, para você usufruir. Tem lanchonetes, tem banheiro. Aqui masculino, feminino. Aí o ônibus da aviação 1001, você conhecendo aí, né? E aqui a rodoviária tem umas coisas, ó. Para você comprar ali. Cheio da 1001. Aí os ônibus, ó. Tem um ônibus aqui, ó. Mais um outro aqui. Aqui tem lanchonete, ó. Não tem lanchonete, tem uma estrutura legal para você conhecer. Aí mais um ônibus da aviação 1001. 1001. Aqui os banheiros, ó. Os banheiros ficam aqui, masculino e feminino, ó. Então, aqui você pode usar. São limpos os banheiros, então você pode usar tranquilamente. Aí mais um ônibus da aviação 1001. Aqui mais um pedaço do jardim, ó. Se acompanhando aí. E aqui, ó. Nós estamos, ó. Tem uma placa aqui, ó. Aqui nós temos esse retornozinho aqui, ó. Ali é um muro do DPO, né. Aí, ó. Para você ver, ó. Toda a rodoviária, ó. Vamos dar um giro aqui de 360 graus. Aqui é a Avenida Vila Mar, que vai para Itaúna, né. Onde teve o Mundial de Surf. Só que nós, o CB Surf Pro, está lá em Saquarema, na Praia da Vila. Lá naquele final, lá. Você está vendo aqueles carros lá no final, ó. Lá vai para Saquarema. Só que agora nós vamos na pousada Catavento. E eu vou te mostrar todo o caminho. Então, vamos junto nesta tarde de terça-feira. Agora, que você vai fazer o seguinte. Saiu da rodoviária, ó. Você vai subir aqui, ó. O que é o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá para a pousada Catavento. Então, aqui, ó. Tem essa rotatória aqui, ó. Mostrando para você, ó. A rodoviária ali, os ônibus, ó. Aqui, Itaúna, Avenida Vila Mar. E nós vamos subir aqui para ir para a pousada Catavento. Então, vamos junto nesta tarde. Que você vai andar apenas... Vamos dizer aí, uns singelos seis minutos. Então, vamos conhecer. A gente sobe essa rua aqui. Ó. Que é muito tranquilinho. Um morro pequenininho. Que você sobe. Então, aqui, você sobe. Só que subiu. Você rapidinho chega na pousada Catavento. Que eu super indico. A pousada é um espetáculo à parte. Fora o atendimento lá da Ana, né. Estão lá, né. Estão muito legal. Depois eu vou fazer uma live lá. Onde ela estará participando, né. Será muito legal. Eu vou te mostrar todas as dependências. Não agora. Aí, tem uma ruazinha aqui, ó. Que vai lá para o centro de Saquarema. Você sobe. Subiu. E aí, você vem para o outro lado. As ruas aqui tudo limpa, né. É um bairro muito bom. E tem uma seta ali, ó. E aí, aqui, nós descemos. E já estamos chegando muito perto da pousada Catavento. Aqui tem a Rua dos Mariscos. Vai lá para Itaúna. Só que o campeonato não está em Itaúna. Está na Praia da Vila. A gente vem aqui, ó. Lembrando que eu estou mostrando isso a pé. Então, você vai chegar de ônibus. Ou de carro, né. Uma pousada que eu super indico. Por isso, eu estou fazendo essa live. Mostrando para você. É a minha sugestão para você. Subiu. Já estamos descendo. Aqui nessa rua. Depois, eu boto aí nos comentários. O nome dessa rua. Que eu não lembro. Esqueci. Não sei. Na verdade, não sei o nome dessa rua. Eu sabia, mas esqueci. E aí, aqui, ó. Aquela rua ali de baixo. Eu já mostrei numa live. Durante o Mundial de Surf. E aqui, ó. Nós chegamos na rua dos Tatuís. Aqui em frente sai o Orgé. Lá na escola Orgé Municipal. Lá vai para Itaúna. Que é a rua dos Tatuís. E nós viramos à direita. E já chegamos na pousada Catavento. Como você está vendo ali o trailer. Já ali, ó. A placa já indicando a pousada. E aqui nós temos essa pousada maravilhosa. Que é um espetáculo. Ó. Essa pousada aqui, ó. Chegamos na pousada Catavento. Opa! Boa tarde! Chegamos na pousada Catavento. E aí, você está vendo. Tudo da pousada Catavento. Então, aqui é muito maneiro. Eu super indico. Ó. Então, galera. Era isso que eu queria compartilhar com você. Nesta tarde de terça-feira. Mostrando como chegar na pousada Catavento. Muito obrigado. Boa tarde. E até a próxima live. Valeu!